E quando fica a pessoa, vai que fique interessante o que voces querem ver? É Johnny! Na essa folha cê tem que rimar bastante o que voces querem ver? É Johnny! Boa! 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 Boa Taí Miscaras! Boa Taí Miscaras! Boa Taí Miscaras! Boa Taí Miscaras! Boa Boa! Boa! Karate Kid O Johnny que era intruso Mas isso foi porque a história que contou foi o Larusso Cê tá entendendo, parceiro, não me atrapalha Eu sou Miguel, mesmo com todo quebrado, te mato na batalha Mas sempre entendendo meu parceiro, eu sou ágil Eu raspo a minha cabeça e ainda ganho o campeonato Mas é Karate Kid, se for Kong fupando esse cara aqui Ele só é Tigre da VIVI Pra ele na parada, eu vando e vou mandando Eu vou mandando improvisada rara Eu não sou Karate Kid, e pra te matar eu mando só Se você vem com escaduche, aí você sabe Que a rima é brava, eu vou mandando no Cufrefe Você volta, faça a casa, porque aí eu te respeito Só que pra ganhar essa batalha, você vai ter que parar ele no leito Não, eu não volto pra minha casa, porque eu sou pistoleiro Eu sou uma joia, você sumiu e estralo o dedo Senta aí, parceiro, tá atrapalhando Tô bastando tempo alto, então hoje eu sou o Thanos Você não é o Thanos, e a joia que você tem não é a do tempo Até porque existe milhões de universos E nenhum deles você conseguiu derrotar o Drey Não, não é o tempo, porque eu tenho o talento Esses caras olham pra mim e falam, é a frente do seu tempo Você tá entendendo, parceiro, eu não me atrapalho E é nessa joia que hoje eu conquisto o meu espaço Você conquista seu espaço, agora eu vou te dar trabalho Eu acho que pra você conquistar, você tem que ganhar essa guerra Só que pra você ganhar, você tem que matar E se você quer matar, você vai voltar pra sua terra Ah, vai se fuder com esse trabalho bom Você me sinta até o CLT O meu trabalho é isso aqui, o meu trabalho é o hip hop O seu trabalho é o hip hop Só que nessa empresa agora você tá é demitida Até porque se você não entregasse as folhinhas que eram contratadas Você não ganha essa rincha Barulho pra essa batalha De quem começou pra quem termina Muito barulho para as rimas de Malu Saike Diferentemente Barulho para as rimas de Drey Malu Saike zoa zero MC de acordo É isso Mas tudo que vai Ronda E aí O que que há Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há Ele te atacou Você vai deixar E vem no Uou 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 Bota ele caralho Uou Que caralho Que caralho Vou, 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 vou Rá Ah, ah Eu vou mandando o Guinho lá e vou sentar por ibope É por isso mesmo eu represento o hip hop Sua pinta é da hora, é da The North Face Hoje você conhece a cara da Norte Então É por isso mesmo meu parceiro Você tá ligado que eu sou rápido aqui nessa linha Hoje você vai conhecer a cara da Norte E além de tudo também a cara da Vila Bertina Uou Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Infelizmente eu vou ter que dar um couro no pivete Daquele formato Você se derrete Até porque minha rima é espada a sua canipete Vai arrumar nada se é um sequela Tá ligado o mano vai perder e aqui já era Ih, a mina ganhou no mó panela Não é nada disso não Reclama com a sua dupla ou as conversas Uou Três, dois, um, rima Hoje eu mato o Guinho Artigo 57 Você com essa idade ainda é moleque Sinceramente você tá ligado Tudo aqui e aqui meu parceiro Agora é que eu já faço a track A resposta é de homem e eu faço acontecer Com a dupla dessa aí é boqueta pra se foder Como é que eu não sou mas nunca deixei de ser Renasci o interior que tem dentro de você Aê, parça Sinceramente você tá ligado meu tudo aqui e aqui Você, eu sou trágico É por isso mesmo é bom Que meu parceiro é ruim Que eu vou dar meu máximo Mas você tá mostrando o mínimo Ele olha com essa sua cara de cínico Trágico é senhor Omar Sai da minha frente Pegou um boi que só tem caixão pra adolescente Você tá ligado parceiro nessa levada É por isso que meu tudo agora eu mando de frio Já que você fala até de trágico Eu sou o parceiro, tá ligado Que mora logo ali Só tem caixão pro seu parceiro Você pegou um boi Vou te pôr aqui no paieiro E aonde você cabe Tomou dois a zero Ou seu cabeça de bagra Barulho pra essa batalha Vamos lá, gente Quem começou pra quem termina Muito barulho para as rimas de EZ Diferentemente Barulho para as rimas de Guinho Guinho e Molo Sykes Pra próxima fase Muito barulho pro EZ Pro Dre Familiar Caralho Caralho EZ